Lindo E eu me sinto enfeitiçada Correndo o perigo Seu olhar é simplesmente lindo Mas também não diz mais nada Menino bonito E então quero olhar você Depois ir embora Sem dizer o porquê Eu sou cigana Basta olhar pra você E eu me sinto enfeitiçada Correndo o perigo Seu olhar é simplesmente lindo Mas também não diz mais nada Menino bonito E então quero olhar você Depois ir embora Sem dizer o porquê Eu sou cigana Mas também não diz mais nada Eu sou cigana Vá Vá E aí E aí